É o pânico dos fluxo DJ L7 da ZN O bruxo dos modelão Caralho Tô ouvindo o Drake No golfe filmado ou que? Tô ouvindo o Drake o que? No golfe filmado Teto, sola, aberto Na mão, beck bolado A naveinha sentando Os pedro fica embaçado Teto, sola, aberto Na mão, beck bolado A naveinha sentando Os pedro fica embaçado Tô ouvindo o Drake No golfe filmado ou que? Tô ouvindo o Drake o que? No golfe filmado Teto, sola, aberto Na mão, beck bolado A naveinha sentando Os pedro fica embaçado Teto, sola, aberto Na mão, beck bolado A naveinha sentando Os pedro fica embaçado Levanta os fuzil Levanta o Red Boy Levanta os fuzil Levanta os fuzil Levantar o Retbo avan! 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 digestion, 7050 puede o menos fl changa el Twitch du'Smael Até la cara Cuernico dos fluxo Sol Madelau atualizado